Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, eu estou aqui no Brookhaven e hoje eu estou aqui junto com a Anice! Oi, gente! Tudo bem? E junto com a Manu! Oi, tudo bem? E junto com a Aniki! Oi, gente! Tudo bom com vocês? E junto com o André! Palhaçada é essa! Não, eu sempre fico pro último chá, mãe! Eu fico aqui no canal há mais de um... Não, deixa eu falar! Eu fico aqui no canal há mais de dois meses, se aparecer e você me deixa pro último ainda! Tchau, gente! Não gosto de vocês! Claro! É que assim, gente... Hashtag André Dramático? Verdade, gente! Hashtag André Dramático! Ele sempre foi assim! Sim, gente! Ele sempre foi assim! Com a coisinha, ele fala... Ninguém me ama nesse grupo! Ninguém gosta de mim! Ele não entra na calma e ele simplesmente diz... Ninguém me ama nesse grupo! E a gente lá e tal! E ele podendo entrar, entendeu? Sim, a gente liga no grupo, ele não entra e desde o lado ele fala... Nossa, ninguém me chamou pra gravar, ninguém me chamou pra calma, ninguém me chamou pra fazer sei lá o que... Mas a gente tá no grupo, a calma é completamente acessível! Ele tá no grupo, ele pode entrar na calma a hora que ele quiser, entendeu? E ele fala... E depois ele ainda bota a culpa na gente! Ninguém me ama! Aham! Olha lá, viu? Verdade, isso é útil! Fake, fake news! Gente, a gente tá vendendo ele por um real! Sim, gente! A gente tá vendendo ele por um real! O real é muito caro! A gente vende por 98 centavos! Não, acho que nem 98 centavos! Acho que nem 98 centavos vale os 10 reais! Sim, os 10 centavos! Que nem um centavo vale muito, sabe? Cinco centavos, gente! Cinco centavos, é! Depois do bom pergunta, cadê o André? É esse motivo que eu sumo, viu? Mas então, galerinha! Hoje a gente vai acabar com a nova atualização que saiu aqui no Burkhaven! Mas não é de tudo, já deixe o like de vocês, se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo! Que é noite, todo mundo vai estar aí na descrição! Quando for comprar o Brasil Premium, use o meu starcode PIE3YP pra estar me apoiando! Então é isso, e bora lá a gente mostrar a atualização que vocês devem só usar também, porque eu não vi ainda! Mas bora lá! Muito legal! Ó, então pessoal... A primeira coisa que eu notei, que mudou aqui no Burkhaven, quando você entra, é aqui ó! Tá vendo essas partezinhas, tipo onde fica pra trocar de roupa? E também ali, agora tá escrito Burkhaven, ó! Ali onde tá o negócio da casa! É verdade, eu vi! É verdade, eu nem sei o que você fez aí, Ivan! Nem ó, agora que eu fui perceber! E também aqui do lado, mudou! Quando você vai trocar de roupa, mudou também! Ó, aqui... Deixa eu ver se tem roupa nova! Aqui mudou também, né? Tá vendo que tá diferente! Eu não tenho roupa nova! Tem essa daqui, gente! Gente, o que atuaizou no Burkhaven só foi o nome ali em cima, é isso? Tchau! Não, não foi não! Gente, olha essa roupa aqui estilosa, galerinha! Aham, tie-dye! Tie-dye, pessoal! Tie-dye! Nossa, tie-dye tem de moda, né? Olha essa daqui! Eu tenho os brindiculos, né, Pietro? Ah, ia ser bonitinho! Sim, tem! Ó, eu já vou mostrar! Ah, essa aqui tá melhorzinha, gente! Melhorou! Tem essa daqui! Coloca roupa de emo! Sim, Burkhaven! Coloca roupa de emo! Tá bom! Gente, olha meu drip! Gente, eu tenho drip, olha só! Eu tenho drip de vocês, não tem drip! Eu tenho, eu tenho drip! Nossa, que drip! Eu tenho drip, olha o meu drip! Verdade, eu tenho drip! Olha o meu drip! Olha só! Pera, ah não, isso aqui não! Não, pera, olha o meu drip! Viu? A gente tem drip! Olha o meu, olha o meu, olha o meu! Viu? A gente tem drip! E, gente, uma coisa também... Ah, sei lá, não, 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 não! Olha o meu drip! E, gente, uma coisa também que atualizou foi a roupa masculina, por exemplo, aqui, ó! Ó, essa aqui é a roupa nova, aqui, ó! Ó, roupa nova! Uhum! Roupa nova! Por que que roupa... Não, gente, me explica uma coisa! Por que roupa no Roblox, as roupas de menino, geralmente tudo Supreme, ou então Adidas? Tipo, por que? Ó, Adidas, ó! Eu não, 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 entendo, entendeu? Tipo, é por que? Porque é maldito, alguma coisa assim? Eu não sei, todas elas só passam assim! Olha... Adidas! O braço é um drip, ele grava no meu drip! Cadê seu drip? Nossa, que drip! Eu tenho, eu tenho, eu tenho família! Para, por favor! Nossa, que drip! Olha esse! Eu, eu estou dripado, gente, vamos embora! Olha o meu drip, olha o meu drip! Verdade, gente! Tem melhor que o do André! Gente, olha essa roupinha que linda! Ai, que bonitinha! Amei, mas ó, saiu várias roupas pessoal, eu amei! Olha isso aqui, nossa, que bonito isso aqui! Credo não, feia, feia, horrorosa! Olha, Pietra, eu não sei se você gostou dessa, mas eu não gostei muito não! Não, gente, eu não gostei, é muito feio! Olha isso daqui, que bonitinho! Ai, peraí, você tá aqui? Eu acho que já tinha ou não? Não, não tinha! Olha que bonitinha! Olha que bonitinha, gente! Olha que bonitinha! Nossa, que linda! Ó, será que saiu... Olha que linda! Será que tem cabelo novo? Porque eu amo quando eu não bloqueio, eu gosto de cabelo! De cabelo... Cadê o Scooby? Cabelo é uma coisa que eu amo! É o cabelo, entendeu? Tipo, eu acho que é uma coisa que precisa ter cabelo, porque você não vai aparecer em uma historinha careca! Não, gente, cabelo é a melhor coisa que o... Oi! Que isso? De cabelo é o melhor de tudo! Gente, olha aqui que eu analiso também! Ui! Ah! O que é isso? O que? Prou, prou! Ui! Tem cabelo não, gente, tem esse daqui, eu não sei se vocês já tinham, mas lançaram um ali, né? Eu acho que não tinha, sabia? Verdade! Que isso? Cala aí, gente! Beleza, vamos ver então! Ó, agora, pessoal, o Work Haven também lançou... Olha a animação do pezinho na bicicleta, que bonitinho! Que bonitinho! Era... Eu nem tô vendo, sou sério... Aqui, olha! O Work Haven também lançou galerinha bicicleta, olha! Verdade, que bonitinho! Eu já tava sentindo falta de uma bicicleta, porque no Bloxburg tem bicicleta e eu sentia falta, sabe? Sim, gente, no Bloxburg tem bicicleta! A Rosinha é a mais bonita! A bicicleta é tão grande que eu não consigo pegar nem no guidão, velho! Que? Ó, dá pra trocar de força se você for... Ó, dá pra trocar de força se você for prêmio, viu? Mas eu não sou! Eu não consigo pegar no guidão da bicicleta! Não, não é, não é de prêmio, não! Não? Não é prêmio, não! Acho que não é, gente! É de graça, porque a gente tá... É de graça! Eu troquei e eu não sei o que foi prêmio! Geral, se fosse prêmio, eu acho que ia aparecer! Gente, essa é a minha preferida, olha! Azul! A bicicleta é melhor que eu! Essa é a minha favorita, olha! Aí também tem essa daqui, que ela é branco e preto, gente, normal, né? Bicicleta é coisa do passado, é cringe, a nova moda é bicicleta! Bicicleta! Bicicleta, claro! Você tem que opinar, você é o cringe daqui! Olha aqui a bicicleta, vambora! Bicicleta! E, galerinha, o meu Kevin também lançou uma casa nova, então vamos lá ver a casa, que a casa aqui é a mais sonciosa pra ver! Bora, bora, bora! Eu acho que não! Não! É, mas... Oi! Não! E algumas casas, os jogos, as novas que o Broken Haven faz, ele faz acessíveis, né? Tipo, tem casa premium e... Ó, é esse daqui que é mais pra um prédio! É esse daqui, ó, vou pôr, vou pôr! Meu Deus, olha isso! Nossa, que demora pra carregar, galera! As casas novas, elas estão montanadas, parece vermelho! Que gigante! Gente, olha isso! Olha a piscina! Olha isso aqui, aqui dentro tem minigames! Ó, a gente pode fazer, gente! A gente pode fazer uma historinha de orfanato! Nossa, sim! Nossa, gente! Sim, agora dá pra fazer historinha de orfanato! Nossa, verdade! Agora dá pra fazer, gente! Agora vai ser legal de fazer, hein? Olha quanta... Verdade, vai ser! Olha, pessoal! Aqui embaixo tem uma biblioteca! Nossa, não vai mais tipo Miss Neverland, né? Que verdade, não é? Ó, ó! Nossa, parece muito! Então, não parece! Sim, parece! Nossa, dá pra gente fazer muita historinha nessa casa! Sim, gente! Essa casa... Essa casa vai estar de pós-play Gema! Aguardem muitas historinhas! Gema! Ou André, talvez, pós-play Gema, de cadeia de rota! Que eu falei! Verdade! Ó, então... E tá aqui, a gente... Eu não sei o que é isso, mas tudo bem! Vamos lá! Ó, e aqui a gente tem como jogar, pessoal! Tem como jogar! Olha que legal! Amém! Olha, tem várias maneiras pra fazer historinha de orfanato! Verdade! Dá pra fazer historinha de orfanato! Vai ser legal! Vai ser legal! Daí a gente convida uma galera aí e a gente pode fazer! Olha, tem a lavanderia! Tem... Banheiro! Nossa, aqui em cima tem várias camas! Eu vou ver aqui em cima! Gente, olha que bonitinha as beliches! É de camada! Olha! Aqui em cima tem várias beliches, gente! Nossa, que bonitinha! Eu amei! E aqui a gente tem... Essa é a minha! Ó, e aqui a gente tem outro... Outro banheiro! Essa é a minha! Nossa, gente! Essa casa é gigante! Eu amei! Tá mais... Não sei, parece um prédio! Verdade! Eu vou mudar... É uma mansão lá, uma casa, uma mansão! Verdade, gente! Uma mansão! E, ó, aqui a prece... A casa já vem com piscina, né? E onde se eu pôr... Tem como eu pôr uma piscina, porque eu sou prêmio! Onde será que essa piscina vai? Sei lá! Bota uma piscina! Bota uma mini piscina aqui, ó! Bota uma mini piscina aqui! Será que tem como? Tipo... Não tem como pôr! Eu queria que eu tivesse como controlão de você colocar as piscinas... Ai, mas não! Mas aqui tem uma jacuzzi, ó! Já é um passo! Ah, já é um passo! Aqui, ó! Aqui, ó! Ih, é verdade! Não, gente! Não tem como pôr piscina, porque a casa já vem com piscina! Nossa, gente! Que... Vou chorar! Mas essa casa é bem legal, porque só quem é prêmio consegue ativar a piscina! Mas quem não é prêmio consegue nessa casa também! Sim, pessoal! Será que essa casa tem algum lugar secreto? Que? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Gente, o negócio é o seguinte... Gente, eu queria colocar água aqui no caminhão de bombeiro, que eu queria até um pouco demais! Pois é, né? Vai se afogar! Vai se afogar! Eu quero colocar um carro grande também! Ah, eu... Eu buguei! Eu tô travada no chão! Olha, olha o Pietra! Olha o Pietra! Olha o Pietra! O Pietra, o Pietra, o Pietra, o Pietra! Muito pronto! Eu tava travada no chão! Gente, eu queria... Oi! O caminhão... Eu queria encher o estoque do caminhão de água, né? Pra poder pagar um incêndio, mas eu acho que foi um pouco demais! É, eu acho que foi um... Eu sei! Não, mas foi só um pouquinho! Confia! Ah, tá um pouquinho! Ah, foi um pouquinho! É, olha o meu carro, o Pietra! Ele é bem grandão, olha! Que divertido! Olha, gente! Eu também quero aqui, olha! Tá vendo? Isso não é incentivo, crianças! Não joguem seus carros pela piscina! Sim! Não joguem seus carros na piscina, gente! Tá bom? Olha! Mas então, pessoal! Foi esse vídeo! Espero que tenham gostado! Se gostou, não esquece de deixar o like de vocês e se inscrever no canal! Que você nem pra não perder nenhum! Calma aí! Calma aí! Ó, ó, ó! Pera aí, ó! Era uma vez o Mickey! O Mickey foi tomar banho! Aí ele ligou o chuveiro muito quente! Aí no meio do banho falou assim... Ah! Ah! Me queimei! Nossa, eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo até 2030, tem outra, tem outra, tem outra, ó, era uma vez o Mickey, o Mickey foi fazer algo pra comer, tocou na panela quente e falou, ou não, o Mickey meia, tchau, nossa gente, eu tô rindo muito, amei a piada, viu, eu tô rindo muito, mais uma, mais uma, mais uma piada, ó, tá bom, tá bom, finalizou, finalizou logo o vídeo, pelo amor de Deus, que eu cansei, tá bom, tchau pessoal, tchau, 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 rindo até 2030.